Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo? Ducarmo está conversando com Dirceu. Ducarmo diz... Você está me dizendo que além de me levar até minha filha, você impediu que eu desse cara a cara com aquela cachorra falsa mãe dela? Dirceu diz ainda bem que eu estava lá te esperando, por pouco ela não entra lá e vê vocês duas juntas. Ducarmo diz, pode deixar que quando eu encontrar essa cachorra saineta, mas eu vou dar uma surra nela que vou quebrar ela todinha. Dirceu diz, você vai fazer mais do que isso, vai denunciar essa mulher, vai processá-la. O que ela fez foi crime, tem que ser punida. Ducarmo diz, eu sei, não vou esquecer disso, mas quando eu fui ver lindalva, fui levada pela emoção, entende Dirceu? Mas fique sossegado de agora em diante, tenho três objetivos na minha vida. Dirceu diz, posso saber quais são? E a Ducarmo diz, sim, pode. Primeiro, reconquistar o amor de minha filha. Segundo, colocar aquela desgraçada cachorra saineta na cadeia. E o Dirceu diz, o terceiro? E a Ducarmo diz, o terceiro desrespeito a nós dois, Dirceu. Ah, Dirceu, eu queria tanto voltar para você. Dirceu não diz nada. E a Ducarmo diz, ouviu dizer, eu quero que as coisas entre nós voltem a ser como era antes. Dirceu diz, por que você quer isso agora, Ducarmo? Ducarmo diz, por quê? Ô, Dirceu, como por quê? Porque eu lhe amo, você me ama. E o Dirceu diz, é por gratidão, porque eu encontrei a sua filha. Ducarmo, vamos falar sobre isso outra hora. Agora você está grata, porque eu encontrei a sua filha. Apenas isso, tá bom? Ducarmo diz, você sabe que eu lhe amo e você me ama. Ducarmo, vai embora. Enquanto no restaurante, Edgar chama todos os funcionários e diz que foi um sucesso à noite. Que nunca o restaurante esteve tão movimentado. E todos dizem que é graças ao viriato, que agora as mulheres querem ir lá por causa dele. E o Edgar diz que é por isso e também pela comida dele que é maravilhosa. E porque todos os funcionários são ótimos. Edgar agradece a todos pelo sucesso do restaurante. Logo em seguida, Edgar fecha o restaurante, pergunta se o viriato vai se encontrar com a Duda. O viriato diz que não, que vai dormir na casa dele e a Duda na casa dela. Até as coisas se acalmarem com os pais da Duda. E nisso, a Ducarmo para o táxi em frente ao restaurante e fica observando de longe a Isabel. Ela fica olhando a Isabel entrar no carro do Edgar e diz, minha filha, tá namorando com o Edgar? Ducarmo fica encantada olhando para a Isabel. Enquanto na casa do Giovanni, Flaviana, Daniela, Regininha, Leonora e Jennifer estão preocupadas com a demora do Giovanni. E nisso, o Giovanni chega com Sebastião e a Janice. Regininha abraça a Janice e o Sebastião. Olha para a Regininha e diz que precisa conversar sério com ela. Sebastião diz para a Regininha que não vai por ela de castigo e nem expulsá-la de casa. Porque ele não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o Venâncio. E como aceitou o Venâncio em casa de volta, não pode ser injusto com a Regininha. Mas que ela não vai poder desfilar na escola de samba. E o Giovanni diz que quem vai desfilar é a Daniele. Que o Sebastião não precisa se preocupar. Assim que todos vão embora, Daniele agradece de novo o Giovanni. Enquanto isso, Cláudia está se vestindo para ir embora. E o Leandro fica encantado olhando para a Cláudia. Leandro tira a aliança e joga fora. Leandro diz, tem certeza que você quer ir para casa mesmo? E a Cláudia, minha irmã, deve estar preocupada. E eu também não quero a minha madrasta pegando no meu pé. E o Leandro diz a Dona Nazaré, esquisita ela, né? E a Cláudia diz, esquisita aquela mulher, sinistra, isso assim. Leandro diz, a gente vai precisar conversar com ela. A Cláudia diz com a Nazaré. Leandro diz com a Isabel sobre nós. Contar para ela o que aconteceu com a gente. E a Cláudia diz, calma, ainda não. Por enquanto, eu prefiro que essa nossa história fique só entre nós dois. Leandro beija a Cláudia. E diz, agora eu tenho certeza, eu vou superar a minha separação, vou esquecer a Nalva de uma vez por todas. Leandro beija a Cláudia enquanto a Nalva está conversando com o Biraci. E diz que se arrependeu de ter saído do Brasil. E que ela voltou para retomar a vida dela, retomar o lugar de destaque na escola de samba. E o amor da vida dela. E o Biraci diz, e de novo essa história de viriato? Eu estou dizendo do Leandro, eu amo ele. E eu voltei para reconquistar o meu marido. Enquanto o Leandro vai levar a Cláudia em frente à casa dela, estão no carro se beijando. E a Cláudia diz, eu tenho que agradecer o Humberto, porque ele não quis sair comigo. E o Leandro diz, eu tenho que agradecer o Edgar, que chegou na minha frente. Cláudia diz, vai ser tão bom acordar e ver que não foi um sonho. Leandro diz, a partir de agora vai ser bom acordar todos os dias. Porque eu tenho você. Eu sempre fui um cara muito só. Desde moleque, eu sempre me senti sozinha. Agora eu nunca mais vou me sentir sozinha. Leandro beija a Cláudia. E o Humberto está lá da janela olhando arrasado. A Cláudia beijando o Leandro. E o seu Jaques chega e diz, está aí olhando a Isabel, é? E o Humberto diz, não, é a Cláudia. Seu Jaques diz, agora vai vigiar a família toda. Cláudia entra em casa toda feliz. A Isabel está lá esperando. A Cláudia diz que estava preocupada. E a Cláudia diz que foi comemorar o estágio na coluna do Dirceu de Castro. E a Isabel diz, não sei não, hein? Pelo brilho dos teus olhos você arrumou um namorado. Isso sim. E a Cláudia diz, não. Apenas foi comemorar o estágio na coluna. Cláudia não conta que está namorando com Leandro. Isabel vai bater na porta do quarto da Nazaré. Nazaré finge que está dormindo para não falar com a Isabel enquanto fica fazendo contas. E a do Carmo chega em casa. Cícera pergunta por que a do Carmo chegou tão tarde. A do Carmo diz que estava resolvendo algumas coisas, mas não conta nada sobre a Lindalva. E diz para Cícera, no dia seguinte, fazer uma faxina no quarto da Lindalva. E a Cícera diz, não me diz que acha que achou a Lindalva de novo. Do Carmo diz, não. Apenas quer deixar tudo limpinho. E o nojento do Josimé está lá ouvindo tudo. Angélica chega para falar com a do Carmo sobre o casamento com o Plínio. Do Carmo diz, minha filha, eu acho que vocês vão se arrepender de casar agora, mas se querem casar, vamos entrar com os papéis em menos de três meses. Vocês se casam. Angélica agradece a do Carmo e diz que o que mais quer é entrar para a família da do Carmo. Enquanto o Plínio está sonhando com a Yara, ela chega na maternidade e ganha o seu neném. É um menino. Yara está feliz e ao mesmo tempo triste, se sentindo sozinha, abandonada. E o médico dela diz, mas você não tem família? E a Yara diz que os pais dela morreram, ela tem uns parentes distante. E o médico aconselha a Yara a parar com essa história de gravidez independente e procurar o pai da criança para ajudar ela. Yara pega o seu neném nos braços e chora. No dia seguinte, Angélica vai falar com o Plínio e diz que falou com a do Carmo e que eles podem casar, que ela vai entrar com os papéis em menos de três meses. Ele se casa, o Plínio, beijo Angélica. Enquanto o cigano está com uma mulher na casa que ele alugou e ele é estúpido com a mulher. Quase agride ela. Enquanto a Rita está feliz com o Constantino, acorda atrasada. E o Maicon diz, mãe, você acha que eu sou bobo? Acordou atrasada porque nem dormiu, ficou o tempo todo com aquele português. E a Rita diz, o que é isso, meu filho? E o Maicon diz, todos aqui na comunidade estão falando. E a Rita diz, o que isso tem a ver com a minha vida? Nós vamos assumir o nosso namoro. E você vai ficar contra, meu filho? E o Maicon diz, claro que não, eu só tenho medo que o pai volte. Nisso, Rita vai acordar a Dayane e vê um bilhete dela dizendo que ela foi falar com o Shaolin. Shaolin está irritado na academia. Dayane chega e diz que precisa conversar com ele. Constantino acorda. Rita e Constantino estão conversando. E a Rita diz que está com medo. Que a Dayane aceite o Shaolin de volta. Só para ajudar ela a cuidar do filho. Que ela não quer que a Dayane cometa o mesmo erro que ela cometeu quando se casou com o cigano. Dayane está conversando com o Shaolin e diz que quer que ele assuma a filha sim. Mas que ela não quer mais nada com ele. E o Shaolin diz, mas você me amava? Que história é essa? E a Dayane diz, depois de tudo que você fez para mim? Eu percebi que eu não te amo tanto assim. E eu quero que você assuma a criança. Mas eu não quero mais nada com você. Shaolin chega a chorar e implora que Dayane o aceite de volta. Dayane sai. Shaolin fica arrasado. E na casa da Duda, ela está pensando no viriato enquanto ele está pensando na Duda. Duda vai tomar café da manhã com Leonardo e a Gisela. E a Gisela diz que é melhor desmarcar em aquele jantar com o viriato. Que ela não vê motivos para fazerem. E o Leonardo diz, de jeito nenhum, nós combinamos com o moço. Vamos ao jantar, vai ser bom. Assim que a Duda sai, a Gisela desengana que eu gosto. E o Leonardo diz, a partir de agora eu vou fazer de tudo pela felicidade da minha filha. Enquanto isso, o Barão e a Laura estão conversando sobre o jantar. E acham que é bom convidar a do Carmo e o Sebastião. E a Laura esquece do Sebastião. E diz, como que eu pude esquecer que o Sebastião é irmão da Maria do Carmo. E eles ficam conversando sobre o Leonardo. Enquanto isso, Sebastião diz para Janice que precisa sair cedo para resolver uns assuntos. Diz para o Venâncio que já decidiu o que fazer e que depois conta para o Venâncio. Dayane chega em casa e diz para Rita que acha que a nenenzinha dela vai nascer. A bolsa estoura, Rita e Constantino levam a Dayane para a maternidade. Enquanto o Kiara está lá cuidando do seu nenenzinho. A do Carmo está conversando com a Cícera, as duas estão no quarto da linda Alva. E a do Carmo diz que quer aquele quarto cheio de flores, todo arrumadinho. E a Cícera diz, você achou a linda Alva, né? E o nojento do Josimedes está espiando. E a do Carmo diz, não achei não, apenas eu quero deixar tudo arrumadinho. Josimedes fica com a pulga atrás da orelha e vai falar com o Reginaldo e diz que achou a do Carmo muito esquisita. Que acha que ela achou a linda Alva e não quer contar. E o Reginaldo diz, mas será que isso é bom para nós? E a Viviane diz, pode ser que sim. Assim é sua mãe? Esquece a gente. E não atrapalha nas eleições. Vai ficar ocupada com a linda Alva, pode ser bom para nós. Reginaldo manda o Josimedes a continuar de olho. Enquanto na casa da Cláudia, ela acorda super feliz. E a Nazaré diz, de bom humor, é? E a Isabel diz, porque ela conseguiu estágio, não é mãe? Nisso a Djanani chega. E a Cláudia não gosta, que viu que a Nazaré deu uma chave para a Djanani. Isso bate na porta, Cláudia abre a porta e é Humberto. Humberto diz, posso entrar? A Cláudia diz, não, acabamos de acordar. E o Humberto diz, que é isso, já dormi aqui tantas vezes. E a Cláudia diz, é, mas quando era moleque, né? Agora estou ocupada. E o Humberto diz, olha, se você saiu ontem com aquele carinha lá só para me fazer ciúme, saiba que não funcionou. E a Cláudia diz, tá, tá, volta outra hora, fecha a porta na cara do Humberto e dá risada. Humberto chega arrasado no barzinho e o seu Jacques nota que ele está arrasado. Ele ficou com ciúmes da Cláudia agora. Enquanto isso, a Nazaré está conversando com a Isabel e a Djanani. Cláudia está no sofá pensando no Leandro. E a Djanani fica o tempo todo cutucando a Nazaré. Diz, é, Isabel, sabia que eu carreguei você no colo quando era pequenininha? Isabel, pede para a Nazaré onde estão as fotos de quando ela era. Neném Nazaré diz que não sabe onde estão. Isabel vai para o quarto. E a Djanani diz que vai contar para a Isabel se a Naza não der dinheiro para ela. Naza diz que vai arrumar o dinheiro e manda a Djanani ficar quieta, porque a Cláudia pode ouvir. Enquanto a Cláudia está pensando no Leandro, Leandro está pensando na Cláudia. Toca a campainha, Leandro abre a porta e se dá de cara com a Nalva. Ele fica chocado e na casa do Dirceu, a Aretuza toda constrangida pede desculpas de novo, porque o Dirceu flagrou ela ali na sala com o Rodolfo. O Dirceu diz que não se importou, que não está chateado e que vai ficar muito feliz com o casamento deles. E a Aretuza pergunta se ele realmente aceita ser padrinho do casamento. O Dirceu diz que sim e que vai ficar muito feliz. E de repente toca a campainha, Aretuza abre a porta e é o Sebastião com o quadro que a Josefa deixou para ele. Enquanto isso, o Biraci vai avisar para o Giovanni que a Nalva voltou. Enquanto na casa do Leandro, Leandro diz, é muita cara de pau da sua parte, hein, Nalva? E a Nalva diz, todo mundo tem o direito de errar. E o Leandro diz, depois de tudo o que aconteceu, você vem aqui em casa? E a Nalva diz, eu errei e me arrependi. Leandro diz, eu não acredito que você venha bater na minha porta e pedir para voltar. E a Nalva diz, a única coisa que eu quero na vida é ter você de volta para mim. Leandro diz, você me teve e não me deu valor. A Nalva diz, eu sei, mas eu precisei te perder para ver que você é a pessoa mais importante da minha vida, Leandro. É o homem certo para mim, o único homem que eu amo na vida. Leandro diz, que jeito estúpido de amar a Nalva. E a Nalva diz, quando eu saí do país, eu percebi isso. Eu sei que você ainda me ama, não é possível um amor tão grande acabar assim. Me perdoa, Leandro, me aceita de volta. A gente pode ainda viver muita coisa boa juntos. E o Leandro diz, você achou que eu ia ficar aqui chorando de saudade, ô Nalva? Achou que eu ia ficar esperando o seu arrependimento? Chegou tarde demais, Nalva. Eu estou em outra, eu estou em outra. E a Nalva diz, outra, que outra, quem é essa outra? E o Leandro diz, uma garota que eu conheci. Para mim, Nalva, você já era. Eu não estou nem aí, se você voltou, se está arrependida. Eu não quero mais nada com você. Você é página virada, você não significa nada para mim. Acabou, Nalva. Acabou. Enquanto isso, o Sebastião abre a tela e mostra para o Dirceu, Dirceu, diz, nossa, que réplica perfeita. E o Sebastião diz, é perfeita porque não é réplica, é o quadro. Que estava na sala da dona Josefa. Vale mais de 30 milhões de dólares. Dirceu fica chocado e pergunta onde estava. O Sebastião diz que dentro do carro, que a Josefa deixou para ele. Enquanto na casa da Ducarmo toca o telefone, Ducarmo atende. E a Nazaré, a Nazaré diz, sou eu. Está me ouvindo, dona Maria Ducarmo? Aqui quem fala é a irmã da Lourdes. Lembra de mim? Ducarmo não diz uma palavra. E a Nazaré diz, eu estou bem aqui. E esse foi o capítulo do dia, gente. Não vejo a hora. E a Ducarmo dá uma surra bem dada na Nazaré. Se você quer assistir esse vídeo, eu vou deixar aí no final deste vídeo. O dia que a Ducarmo dá uma surra. Mas uma surra bem dada na cachorra da Nazaré. Muito obrigada e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto